Segunda parte do Telejornal, Noite Fantástica de Espetáculo Músico-Cultural, foi vivido esta sexta-feira noite no espaço da Aliança Francesa. A proeza em cantor público foi proporcionada pelo grupo teatral Turma do Infor e o grupo coral Vozes do Boa. Esta foi uma Aliança 3 que proporcionou ao público uma noite de sexta-feira brilhante. Tratou-se de um espetáculo músico-cultural numa cooperação entre o grupo teatral Turma do Infor, grupo coral Vozes do Boa, com patrocínio da Aliança Francesa. É uma proposta do grupo cultural Turma do Infor, que é um grupo cultural amigo da Aliança Francesa. E eles faziam teatro e convidaram o grupo cultural Vozes do Boa, que faz cantor música gospel. Para Vozes do Boa, com 13 anos de existência e que se encontrava inoperante, esta foi uma sorte. Esta noite, podemos dizer que basicamente foi uma sorte, uma chave de ouro, porque nós temos uma atividade marcada para o dia 1 de outubro, que é o Dia Mundial da Música. Nós queremos fazer um espetáculo nosso, mas só que recorremos a algumas instituições públicas e privadas para conseguir algum apoio. Para ver se conseguíamos arrancar com o projeto, mas infelizmente não conseguimos. E, do nada, surgiram as oportunidades de vir cá animar esta noite. Para os mentores, este é um projeto com cerca de 12 anos de vida. O grupo já está afunado há dois anos, teve um projeto e queremos mostrar o nosso potencial, o nosso talento. Então, a ideia foi do ensinador do grupo. Sobre a encenação, tem seus altos e baixos. No entanto, é uma experiência única poder trabalhar com jovens com tanto talento como tenho aqui no Infor. Nem tudo foi fácil para os atores, mas a dedicação superou todos os obstáculos, particularmente para quem representou a rainha do faraó Tutankamon. O ensaio não foi fácil, mas quando se faz com amor e dedicação, sai tudo perfeito. E o que foi mais fácil e o que foi mais difícil? É difícil foi me tornar nessa rainha, mas quando se faz com gosto, sai bem. O difícil foi, porque a rainha é nefitita, é uma rainha má, mas amorosa ao mesmo tempo. Então, foi difícil fazer essas duas junções, mas saiu bem. Tudo correu bem, que no fim, o resultado agradou a todos e ficou a promessa da Aliança Francesa de proporcionar em breve uma nova noite de espetáculo. Gostei imenso do grupo e gostei muito da Aliança Francesa ter dado o seu contributo para que os jovens proguidem e desenvolvem esse tipo de espetáculos, não só, também para dar o seu contributo para os jovens que andam um pouco mal. A próxima atividade na Aliança Francesa será no dia sábado 21 de outubro. É um show especial com dois rapers do Gabão e rapers santomenses. É um projeto que temos em parceria com o Instituto Francês do Gabão. Haverá uma semana de residência artística de dois rapers do Gabão, como rapers santomenses, e depois vão mostrar ao público o resultado da residência. E com esta atividade, realizada na Aliança Francesa, concluímos assim este telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti